O negócio é esporte. Um bate-papo sobre o marketing esportivo. Olá, eu sou o Sérgio Carvalho. O negócio é esporte dessa semana conversou com o economista do BNDES e coautor do livro O Rio e a Bola. Rafael Strauss comentou os principais problemas com relação à política nos esportes e que muitas vezes impedem as medidas necessárias para a tão desejada modernização do futebol. Existe uma questão de representatividade que não é a realidade que a gente observa no dia a dia. Então, na verdade, o processo decisório está muito mais na mão de quem não participa de fato pelo exemplo em si, pelo jogo de futebol, pelo campeonato. Então, a gente acha que isso é uma disfunção e a solução passa ou pelo equilíbrio de representatividade ou, eventualmente, pela criação de uma liga por parte dos clubes, onde eles teriam um processo decisório melhor e eles poderiam, por exemplo, montar um calendário mais adequado, né, que levasse em consideração os outros campeonatos do ano. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte.